Seu José, onde é que fica o alto de pedra que o senhor falou? É perto do riachão, para aquelas bandas? É, é, riachão, morada, aí chega lá. Lampião esteve no riacho de pedra? Alto de pedra? Ele esteve aqui por todos os cantos. Aí ele esteve por todos os cantos. O pai do senhor chegou a ver ele? Ah, só viviam junto. Como se chamava o pai do senhor? Né, Sarafim. Não, estou a dizer. Ele era o avô do meu pai. Ô meu pai, aí como foi meu pai? O negócio de, de, de... Daquele cara que parecia que foi para o vazeiro mais... Mais Maria, mais Maria e não sei quem. Como foi o negócio lá? Que ele vinha matar no caminho. Como foi? O quê? Era um cabo que entregava Lampião, entregava Lampião. Não, esse, mas isso aí era Mané Cordeno. Era Mané Cordeno ou Cunha? Isso era Mané Cordeno. Se o senhor puder contar essa história para nós, a gente fica muito agradecido. Era Mané Cordeno. Mané Cordeno era que... Mané Cordeno... Mané Cordeno era... Mané Cordeno era malucado. Sim. Mané Cordeno... Mané Cordeno. Aí... Ele tomaram conhecimento com ele eles, tomaram conhecimento com ele. Ah rapaz, tomaram conhecimento com eles Eles ele sabiam que a vida dele era aqui, não saia daqui. Cantou muito aí, cantou muito aí pelos dançar... cantou muito aí pelo Utah Vio... Lampião danceava vindo? o bando? Lampião se sentava, Lampião se sentava assim, ele se sentava, ele chegou a marcar peladeira de arroz aqui, de seis peladeiras de uma casa, seis peladeiras de uma casa só de arroz, seis peladeiras, para pelar arroz, para eles comerem, dizia, aí ele perguntava a eles, e poico, né, tem poico gordo? Ah, era, era muito conhecido de meu afogado, dizia, tem, major, dizia, poico tem, dizia, tem poico. Aí eles matavam, comiam muito, os tempos não eram afogados assim não, era, era tempo, era tempo arrochado, sim, era tempo arrochado. Então Lampião sempre estava aqui na região de Tamburiu, aqui? Direto, direto. O senhor chegou a ver ele? O senhor viu o Lampião? Rapaz, eu não me lembro não, porque eu era novo, eu era novo, eu não me lembro não, mas eu, eu, eu ainda vi ele, mas eu não me lembro não, mas eu ainda vi ele. Certo. Quer dizer que o pai do senhor e o avô do senhor sempre apoiavam ele? Esses eles viviam aí, mas eles, eles com medo dele, né? Sim. Ah, então eles apoiavam e tinham aquela firma, né? De acontecer alguma coisa e se não apoiasse era pior. Ele não queria, não queria ver nada na família, né? Não queria ver coisa atua na família. Aí Lourinho de pezinho. Diga aí, Lourinho de pezinho, aí Lourinho de pezinho encontrou, encontrou-se com ele no caminho de vazeiro. E Maria, mas ele, a velha Maria, mas ele, Maria e o avô, como era, e o pai dele, o marido dela, como era. Aí disseram, ah, esse cabaquinho já estava atrás dele, aí como foi? Foi. Mas esse não era Lourinho de pezinho? Sim, aí como foi? Conta aí, Lourinho de pezinho. Não falou que eles iam matar? Sim. Sim, é? Mas não mataram, não. Não mataram, não? Não, mataram não aqui. A velha tirou o peito pra fora, como foi? Afinal, a Maria de Tino pediu muito a eles. Ele era muito amigo deles, né? Ele era muito amigo deles, Lampião, muito amigo. Afinal, a Maria de Tino pediu muito a eles, eles não... Não ofenderam a eles, não. Não vou ir com eles, não. Mas mandou levar pra matar ele, pra arrastar, como foi? Deixa, leva pra ali, como foi? Ah. Mas ainda mandei levar... Deixa, leva ele pra ler, como foi o negócio. Ah. Conta a história, não tem nada, não. Pode ser. Você é filho dele, você ouvia essa história. É porque eu não sei contar a história, bem contada. A história bem contada é ele que... Então tinha esse... Como era o nome do homem que... Era... Como era, rapaz? Era Lourinho de pezinho, como era? Ah. O caba que Lampião ia matar, porque... Diz que entregava ele no Influz, como era? Ele denuncia a ele. Quando ele passava, ele denuncia a ele direto. E esse não era o Lourinho de pezinho? Depois que eu conto a história, eu comprei... Que ele é a segunda história, pai. Esse era o Lourinho de pezinho. Esse é quem contava. Esse é quem... Tinha as histórias dele. Certo. Pronto. Já que... Vamos entrar num outro assunto. Sobre a Serra Grande. O senhor ouviu falar sobre essa brigada que foi bem aqui pertinho? Vim falar. Morreu muita gente? Morreu, rapaz. Morreu. Morreu gente. O senhor sabe dizer quantos soldados morreram nesse dia? Rapaz... Sei não. Mas morreu. Morreu um bando. Morreu um bando, viu? Agora só ele lá. Agora só ele que eu vou perguntar. Eu quero saber lá, hein? Ô, pai. Aí como foi, pai? O Chantino. O Chantino era o pai de Civino, meu sogro. Aí pegava e gritava. Como foi? Não. O pai de Civino, ele era fraquinho. Ele tirava croada. Sim. Até pegava o britão no mato. Como foi? Ele tava tirando croada. Ele tava tirando croada aí. Na brigada deles. A brigada deles foi quatro horas da tarde e entrou na noite. Entrou na noite e eles brigando. Aí o véio começou a gritar. Aí o véio começou... O véio começou a gritar. O véio gritava de lá. E a bala comia de lá. E eles gritavam de lá também. E eles também gritavam. E a munição comendo? Eles gritavam e diziam de cá. Quem quiser... Quem quiser tirar cababum, traga tua mamãe pra cá. Traga tua filha pra cá. Traga tua mulher pra cá. Pra nós tirar raça de cababum nelas. Os homens eram perigosos. Eram os cangaceiros que estavam gritando assim. Eram os cangaceiros que gritavam assim. Nós se juntando com elas. Tira raça de cababum escurrido. E a bala zoando e eles falando essas coisas. É. O senhor andou muito lá na Serra Grande quando o senhor era rapaz novo? Andei, andei muito. O senhor achou alguma coisa? Viu algum corpo lá? Alguma ossada de algum soldado? Não. Não, não. E me falaram que lá tem uma cova de sete soldados enterrados. Isso é verdade. O povo diz que tem essa cova. Com sete homens enterrados. Tudo da brigada do ano de 1926, né? É. Essa brigada, segundo a história, foi em 1926. 1926. A brigada... Não era nem nascida ainda, né? Não era nem nascida ainda, né? O pai do senhor com certeza contava isso pro senhor. Era. Era. Pra nós... Meu pai e meu avô, meu bisavô, contavam isso pra nós. Muito bem. Então, nesta região, foram assassinados dois homens. Foi. Duas pessoas, pelo bando de Lampião. Foi. Como era o nome dos homens que morreram aqui? Zé Estelião, na faixinha, e Luiz Branco, no ar de pedra. Certo. Foi duas mortes que teve aqui com gente conhecida. Muito bem. A não ser disso, não tinha outras encrencas não, né? Do tempo dele assim, do tempo dele aqui. Foi em outras vezes. O senhor ouviu falar na Fazenda Juá, que teve ali perto do Sítio do Nuno também? Viu falar também. Fazenda Sítio de São João dos Leites também? Sim, vi falar tudo. Hum. Muito bem. Então, senhor José, muito obrigado por estar contribuindo para a nossa história aqui do nosso sertão, do nosso Nordeste. Muito obrigado. Sei que nós não se vemos mais, porque eu tô velho e doente. O senhor tá novo, mas a vida pertence a Deus, né? É verdade. Eu tô com 42 anos de idade, tô na luta, pelejando, mas que Deus abençoe o senhor e se recupere da saúde, viu? A nós todos. O senhor tá um pouco doente, né? A nós todos. Tem aqui o filho do senhor. Como é teu nome, amigão? Niva. Niva. Niva, obrigado por estar também com a gente, interagindo um pouco. Você sabe contar um pouco da história também? Não, acho que eu não sei contar. É, né? Eu não sei contar, porque você sabe... Você é muito jovem, né? Exatamente. Eu sou um cara meio jovem. Tu alcançou o teu avô, o pai dele? Não. Não, não. Não cheguei a ver. Não cheguei a ver, não. Pronto. Isso aqui é o sítio Tamburil, né? Tem algum apelido com essa referência? É Tamburil de Verônica. Tamburil de Verônica. Pronto. É. Então, vou chegando ali. Muito obrigado, seu José. Já quer ir? Já vou. Não vou agora, não. Vamos palestrar. Eita. É, né? Palestrar mais um pouco. Outra hora eu vim aqui e nós conversamos mais um pouquinho, tá bom? Ah, pois quando quiser vir, pode vir. Pronto. Vamos... Já estou me despedindo, mas ainda vou fazer duas perguntinhas. O senhor trabalha muito na roça? Trabalhava. Tinha engenho por aqui, casa de farinha, nessa região? Tudo. Tudo tinha. Muito. Tinha, né? Muito engenho. Muito engenho. Casa de farinha. Uhum. Aqui tinha. E o senhor gostava de trabalhar em que? Quando o senhor era na cofre? Em tudo. Trabalhava em tudo. Porque eu não tinha serviço marcado, não. Em tudo que eu pegasse, eu fazia. É, né? O senhor estudou muito? Não. Ou pouco? Sabe assinar o nome? Pouco. Pouco. Tinha escola aqui na região? Muito pouco. Que lindo, rapaz. É, né? Muito pouco. O senhor lembra do tempo de Gertulio Vargas ainda? Não lembra. O Celino Kubitschek? Não lembra. Certo. Quem foi o bom presidente para o senhor? O melhor presidente que o senhor achou na época? O presidente da república que o senhor gostou dele, qual foi? Kubitschek não foi muito ruim, não. Certo. Certo. Gertulio Vargas, o senhor ouvia falar nele? Gertulio Vargas era bom para nós, já que o povo gostava dele. Muito bem. O povo gostava muito dele. É, eu ouvi falar que ele evoluiu bastante o Brasil, né? Era. Ele teve uns projetos bons, né? Era. Pois tá bom. Um grande abraço. Nós esperamos que esse Brasil mude para melhor, né, amigo? Se Deus quiser. Pois é. Deus quiser. Um grande abraço, sertanejo forte. Mas não vá, não. Não vá agora, não. Vamos me testar. Eita, que legal. Eu fico muito feliz. Meu coração fica alegre de saber que tem pessoas assim no nosso Brasil, né? Muito obrigado, seu José. Em breve eu voltarei aqui para nós palestrar mais, tá bom? Meu Deus, tome de conta do senhor, com suas viagens. Muito obrigado. É verdade. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui o lado de fora agora para o pessoal ver o lado da frente da casa. Vamos lá? Vamos lá. É verdade. Então, gente, aqui é o lado de fora, aqui é a casa deles. E aqui é a Vila do Tamboril. Aqui onde é a roça de vocês aqui, amigo? Fica lá embaixo. Lá embaixo. Ali tem um riacho. 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 Ahn. Vamos dar uma olhadinha, ver se nós conseguimos ver o meio da Vila do Tamboril, né? A Vila do Tamboril? É. É. Em modo da baixa fica meio complicado, porque aqui é uma baixa, né? É, né? Tem uma serra bonita para ali. Tem. Tem uma serra. Ali é a Serra do Campo. Serra do Campo. Do Campo. É a Serra do Campo, é. Uhum. E a Serra bem dali, Titora, né? É. A Serra da Brigada é ali, olha. A Serra da Brigada é aquela, lá? É. É. Tem a BR-232. Uhum. Muito bem. E tem uns bodinho aqui. Tem uns bodinho aqui. Tem uns bodinho aqui. Você cria bonde? Nós cria um bodinho aqui. Nós cria um bodinho aqui. Nós cria um bodinho aqui. Esses bodinho aqui. Esses bodinhos são seus? Eita, que legal. E eles não quiseram soltar hoje. Só sai duas bodas. É, né? É, né? Eita, certão bom, né? Quer acima o barril ali? Quer acima o barril? Vamos lá, galera. Olha lá. Do outro lado é o tamboril. É, do outro lado. É. Lá embaixo é o povo vazinho, né? É. É. Que legal, que legal. Olha esse barreirão ali cheio d'água. É. Excelente que eu guardo bem ali. Pois é. Meu amigo. Muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso canal. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Muito obrigado. Obrigado. Tchau.